Óticas Felipe aqui na Rua São Bento é assim gente, a promoção por tempo limitado é óculos completo. Completo, armação mais as lentes mais anti-reflexo, 139,99, parcelo pra você, 10 parcelinhas de 13,99 e ó, olha a nossa localização, Mosteiro São Bento, metrô São Bento, anota, Rua São Bento 534. Aproveitei, tem mais, vamos lá. E olha a variedade de armações masculina, feminina e infantil que você vai ter aqui. Vem pra Óticas Felipe, traz seu orçamento por escrito porque nosso preço é imbatível, promoção Crisal em dobro, você vai pedir um óculos só pra perto e outro só pra longe, óculos completo, armação mais as lentes. Gente, 10 parcelinhas de 49,90, é preço de fábrica, Rua São Bento 534, ao lado do Metrô São Bento e do Mosteiro São Bento, o nosso WhatsApp 95040686. Você já sabe, quem vem? Economiza bem! Facilidade no pagamento com essa variedade incrível. Vem pra loja. Óticas Felipe.